A Caixa Econômica Federal liberou hoje mais uma etapa do saque imediato das contas do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Dessa vez recebem os trabalhadores que nasceram nos meses de setembro e outubro e que não têm conta na Caixa. Os saques são de até R$ 500 por conta ativa ou inativa.